O sonho da casa própria é também o da liberdade para dar adeus ao aluguel. Sair do aluguel, acho que é tudo, né? É tudo pra mim agora. Quanto tempo de aluguel? Dois anos. Como é que é dois anos somado ali com tudo que você gasta? Deus me livre, eu acho que eu já tinha comprado uma mansão já, gastando, que é o dinheiro que você gasta e não sabe pra onde vai, né? Deste sentimento, 1.696 pessoas também esperavam pelo momento. São famílias que foram beneficiadas com um apartamento no residencial Morar Melhor, na Zona Sul. De hoje entregue aqui 1.696 casas. Ficarão 800 para a próxima etapa e outras tantas para completar as 25 mil casas em todo o estado de Rondônia. É um programa importante com a participação do governo federal e também uma contrapartida do estado de Rondônia. O estado de Rondônia fez a sua parte para que a população do nosso estado possa ter a sua moradia em definitiva. No cronograma do Ministério das Cidades, estão mais 816 habitações que serão entregues até outubro, totalizando cerca de 2.512 unidades. Diz que eu faço um apelo em todo o Brasil, e governadores e prefeitos sempre estejam buscando sair na frente. A obra, com mais de 40% de evolução, já pode ser promovida a identificação. Para que a gente não possa, hoje aqui, entregar as 1.700 e deixar as outras que estão prontas, sem ter as famílias, sendo que as moradias já estão prontas. Em 2013, um levantamento do governo do estado detectou um déficit habitacional de 50 mil pessoas que não possuíam um local próprio para morar. Quando o governo da Confúcio pegou, era 45 mil. Agora já reduziu 25. Espero que o próximo governador seja tão feliz quanto ele para atender. Se tiver pelo menos mais um governador igual a Confúcio Moura, significa que a gente zera esse déficit no próximo governo. Com o investimento de pouco mais de 170 milhões de reais, o empreendimento faz parte do programa habitacional Minha Casa Minha Vida do Governo Federal. Durante a solenidade, foi feita a assinatura para a construção de uma unidade básica de saúde que funcionará aqui mesmo, dentro da unidade. Que era uma região que é pouco povoada. A partir de agora, são 1.696 famílias que vêm para cá. Na sequência, mais 800. Então, os equipamentos públicos têm que acompanhar isso.